Bom dia, boa tarde a todos, boa noite, onde seja que vocês estiverem, bem-vindo à série de webinars para treinadores da Special Olympics apresentado por nosso patrocinador oficial Gallagher. Obrigada, Gallagher, por seu apoio contínuo como patrocinador oficial da programação esportiva e de treinadores das Olimpíadas Especiais. Obrigada a todos por participarem do webinar de hoje, pois buscamos oferecer aos treinadores mais oportunidades de aprendizagem na área de treinamento de atletas adultos, alguns assuntos administrativos. Esse webinar oferece interpretação simultânea em oito idiomas. Você pode escolher seu idioma usando o botão do globo na parte inferior da tela e também, por favor, coloquem quaisquer perguntas que você tenha os palestrantes no chato na função de perguntas e respostas na parte inferior da tela. Quem é este cara que está aqui? Bom, de Seattle, Washington. Eu sou o Garrett Utz e, como já disse, sou natural de Seattle, Washington, nos Estados Unidos da América. Estou envolvido com as Olimpíadas Especiais há quase oito anos. Me envolvi porque um amigo da minha universidade precisava de jogadores para seu time de futebol e, desde então, faço parte disso. Sou atleta e oficialmente trabalho em futebol. Sou um grande fã do Bern FC e apoio poderoso, Union Berlin, na Bundesliga. Também sou um dos 540 orgulhosos proprietários de um pequeno time de futebol escocese, The Caledonian Brave. O esporte é uma saída fantástica. Mantém você longe de problemas. Você pode praticar o esporte que ama e pode criar memórias e relações duradouras com pessoas com os mesmos interesses que você. Também é uma ótima maneira de fazer exercício e me ajuda na alimentação. Em vez de comer peixe com batatas fritas na sexta-feira à noite, eu sei que é preciso ingerir carboidratos, proteínas, vegetais, bem como uma boa hidratação, como já mencionei antes. Sempre tive o fascínio pelo que seria ser um árbitro no esporte. Fui a uma associação de árbitros locais, paguei a taxa de inscrição, fiz o curso e desde então arbitrei um jogo nos Estados Unidos, duas Copas Unificadas e dois Jogos Mundais e ainda arbitro ativamente clubes e escolas secundárias no estado de Washington. Além disso, mas isso não é tudo, além de ser atleta e oficial com carteira de identidade, sou portavoz do Conselho Local de Liderança Atleta. Sou embaixador das Olimpíadas Especiais em Washington. Participei do Dia do Capitólio de 2019, trabalhando em nome das Olimpíadas Especiais de Washington para arrecadar fundos para programas de saúde e escolas unificadas. Fui vice-presidente do Conselho de Entrada de Atletas para os Jogos das Olimpíadas Especiais dos Estados Unidos de 2022, na Florida. E, por último, mas não menos importante, tenho a honra de me juntar, se tentar ser tendencioso, a melhor equipe das Olimpíadas Especiais, uma equipe de esporte e competição, como conselheiro de atleta. Nesta função, sempre que a equipe precisa de assistência, o feedback da perspectiva de um atleta, eles me ligam. Estou apenas uma ligação de distância. Então, infelizmente, parece que o Scott da Gallagher não vai poder estar nesta sessão, então vamos passar à seguinte, Thomas Graham, da Fundação Newcastle United. Thomas é o coordenador do projeto da equipe de saúde e bem-estar da Newcastle United Foundation. Ele trabalhou na Newcastle United Foundation por quatro anos, entregando e coordenando programas destinados a melhorar a saúde e o bem-estar de nossa comunidade. Também possui graduação em treinamento e desenvolvimento esportivo. E, com isso, gostaria de dar as boas-vindas ao senhor Thomas Graham. Muito obrigado pela linda apresentação, o que eu vou fazer hoje. Eu vou falar sobre um dos nossos principais programas de futebol que temos aqui, a Fundação de United, Newcastle. Desde o ponto de vista de treinadores, uma coisa que vocês podem aprender, umas coisas interessantes, como trabalhar com todos, como se engajar com todos. E também alguns antecedentes de treinamento. O treinamento pode ser percebido como no campo, trabalhando o tempo todo. Mas, de fato, eu trabalho fora da cancha, onde o treinador pode achar uma das coisas mais úteis para ajudar com todas as áreas de desenvolvimento, para dar contexto, em primeiro lugar, sobre aquilo que é o futebol caminhando. Futebol caminhando é uma versão mais lenta do mesmo futebol. E, normalmente, para pessoas de 50 anos ou mais, parece uma reintrodução ao exercício físico para qualquer pessoa que tenha estado inativo. posso falar desse meu ponto de vista, tenho 30 anos, tenho uma esposa, filho, estou mais ocupado, trabalhando mais. Então, o tempo que eu tinha para fazer coisas físicas para mim, eu estava mais jovem, tinha mais tempo livre, fora do trabalho de educação. Então, eu podia fazer educação física quando eu precisava, mas nós vamos ficando mais velhos e as oportunidades ficam restritas. E esta intervenção de futebol caminhando é bastante recente e é um coetário específico. Se alguém tem um impedimento físico, mental, que talvez o detém, de poder participar em jogos usuais, esta é uma oportunidade fantástica para se engajar a todos. E uma das coisas principais que eu vejo nesse futebol caminhando, que chamam de walking futebol, não se percebe realmente quão demandante é fisicamente. Então, estes são exercícios ou sessões que nós fizemos, somente trabalhamos de segunda às sextas, isso encaixa nas necessidades da nossa comunidade. E a melhor coisa é que podem haver muitas variações de tempo para pessoas de 50 ou mais, mas tem pessoas que ainda estão trabalhando, então nós tentamos fazer sessões desde amanhã até à noite, para ter maior número de pessoas que queremos passar o fim de semana também. Temos a intenção de que seja assim. Tem umas sessões que envolvem muito, incluinte, são incluintes para grupos específicos, que nós chamamos de futebol ambulante, para aqueles adultos que foram diagnosticados, uma sessão especialmente para eles, e novamente fizemos isto para ver se uma versão de futebol, mais lenta ainda que esse futebol ambulante, eles pudessem participar, e depois qualquer pessoa que seja diagnosticada com demência, e novamente devido às dificuldades que a pessoa possa sofrer, problemas de memória ao longo prazo. Nós podemos fazer futebol com pequenas intervenções e estratégias para ajudá-los com esse futebol ambulante. Por exemplo, uma sessão de futebol ambulante, atividades para esquentar, as pessoas caminham de uma meta à outra. Se você está no time azul, se colocam um biba azul, se você se lembra onde estão, e com pequenas intervenções, com esse grupo de pessoas, um babador, colocam um babador de cores, e é bem engraçado e seguro, e realmente qualquer grupo, qualquer faixa etária, pode participar ou pode jogar este futebol ambulante. Esta é a apresentação, vou mostrar na seguinte apresentação. Agora vocês vão ver os participantes. Então, falamos de todos os fantásticos de futebol ambulante. Esta é uma história real de uma pessoa que compartilha sua experiência. Ela se chama Elaine. Quando Elaine começou este futebol ambulante, ela não tinha muita certeza de querer começar, mas quando ela começou, ela tem se desenvolvido mais, mais confiança. Teve um grande impacto em como ela vê o mundo a seu redor. Estou me divertindo tanto neste futebol ambulante. E é como um lugar onde você pode fazer algo e ter experiências. Elaine tem sido um grande modelo para a Fundação e para as mulheres, para que vejam que elas também podem jogar futebol. O ano passado, tivemos seis participantes femininas, com a ajuda de Elaine, que está aqui, como um rosto amigável para ajudá-las e reforçar. E tudo tem a ver com ser ativo e se divertir. O futebol é uma parte importante da sua vida, ela sai de casa. Mas o mais importante é que nós o desfrutamos e chegamos a conhecer um monte de pessoas novas de todas as partes. e isso é incrível. Todas as pessoas que você conhece, é muito bom falar sobre isto e que mais pessoas conheçam. Eu tive uma experiência negativa, eu sou apaixonada, porque as mulheres lá fora, que não podiam considerar e diziam, ah, isso não é para mim. Mas sim, eu tentei, eu estou aqui, agora, como membro do time de futebol da Inglaterra, finalmente, estou tão orgulhoso, pensando, quando ela começou e onde ela está agora, tem sido incrível observá-la. isso é para que vocês vejam a participante Elaine. Quando ela começou, ela era muito, muito tímida, não tinha confiança, querer participar. Os primeiros passos dela como participante, ensinar alguém novas destrezas, como chutar uma bola, era, parecia uma coisa tão simples como ajudá-los a entrar nessa primeira barreira de participação. Se vocês pensam, essa pessoa disse, enquanto ou mais, poderia ser uma grande barreira, uma coisa que nós vimos com o engajamento das mulheres, há muitas barreiras, e uma das coisas que estamos fazendo, devido ao feedback da Elaine e algumas das mulheres que estiveram envolvidas, nós criamos uma sessão somente para mulheres. Tem uma combinação de homens e mulheres para poder manejar algumas dessas barreiras com as mulheres. Temos algumas sessões somente de mulheres para ajudá-las com barreiras que elas confrontam. Isto é muito interessante de ver. Outra oportunidade fantástica é, como o Jeff nos convidou a vir aqui, este fantástico webinar, é através da FDN, uma rede de desenvolvimento de futebol europeu. Eles têm programas para ajudar, com os programas, a criar uma liga de futebol ambulante com diferentes membros. estavam fazendo uma liga de futebol ambulante em quatro lugares diferentes durante dois anos. E nós, aqui em Newcastle, nós fomos os anfitrões de um desses eventos. E a segunda oportunidade foi fazer uma liga de futebol dentro da sua própria comunidade. Aqui na fundação, nós temos a nossa própria liga cada quinta-feira. Somos competitivos, bem divertidos, em um formato competitivo que vem da iniciativa continuar sendo saúde, bem-estar e ser inclusivos. Então, já temos 12 times. Começamos em fevereiro de 2022 com seis times e 53 participantes. E fomos crescendo, passamos à fase 2. em a fase 3, são nove times, 105 participantes. E em agosto deste ano, já temos 12 times com mais de 138 participantes. Estamos crescendo rapidamente o futebol ambulante. Temos mais de 200 jogadores. Então, novamente, um projeto crescente por todos os aspectos de saúde, atividade física e os benefícios da saúde mental também. E o que nós temos feito é que nós temos associado, somos os 12 times com o clube de futebol da nossa área. E a razão pela qual fizemos isto e o que estamos fazendo na Fundação Newcastle, estamos apoiando esses 12 times, é trazer ou ter uma melhor experiência para os participantes de futebol. E a primeira pergunta do coach, dos treinadores, eles perguntam qual a sua motivação? O que é que vocês querem? A oportunidade de desenvolvimento de você, seu time, de todos os programas, organização completa. Mas, o mais importante deveria ser melhorar as oportunidades da nossa comunidade e o bem-estar. Então, enquanto estrutura, planejamento, revisão, para criar as melhores oportunidades dentro do programa. Então, o que nós fazemos na fase de entrega, damos publicidade, vamos recrutar para garantir para garantir que os times, e como somos incluintes, pedimos que as pessoas se registrem como indivíduos. Assignamos um time, nós estamos atualizando regras para que esteja atualizada e progresse, para poder cumprir com as necessidades do jogo, e também confirmando com os participantes, novamente, a comunicação com os participantes para que eles saibam o que esperar. Se estamos falando de treinamento, especificamente, você deve dar feedback de diferentes maneiras para que esse caminho que essa pessoa tenha possa dar a melhor oportunidade e ferramentas, e isto é crítico, sempre comunicar-se com os participantes, através das mídias sociais, por WhatsApp, e as pessoas podem receber informação sobre outros programas que nós temos. E ao final da sessão, da temporada, temos medalhas para todos, para aqueles que atingiram coisas especiais, novamente, para que todo mundo se sinta bem sobre eles mesmos. E uma vez que nós concluímos com qualquer temporada, é crítico, qualquer temporada, vou revisar, e é crítico para ir à seguinte parte de planejamento. Esta é uma linda foto de todos os nossos times, sintam-se orgulhosos daquilo que fazem, sintam-se orgulhosos, mostrem o desenvolvimento. E como eu já disse antes, antes tínhamos seis times, agora temos doze, todos sorrindo e fazendo algo que talvez não tivessem feito. Ouviram o Gary, o esposo de Lee, lêem no vídeo, lêem no vídeo, podem trazer suas mães, seus pais, toda geração de pessoas de mais idade, que vocês têm na sua vida, ou vocês, vocês mesmos, e pensem quais são as atividades físicas, as oportunidades de atividades físicas, estamos dando a eles, não só o físico, são as atividades sociais, conhecer novas pessoas, ou talvez pessoas que conheciam há muito tempo e fazendo algo que amam, as oportunidades, se envolvendo, engajando-os com outros, sair com uma xícara de café, tomar um café, um chá. Então, brevemente, aqui temos os torneios das ligas de futebol ambulante de Newcastle, tem muito trabalho desde maio até o 3 de junho, o que nós fizemos foi, tínhamos ligas de todos, de muitos lugares, França, Irlanda, Inglaterra, Itália, de toda a Europa, eles vieram a Newcastle e tivemos que organizar os voos a Newcastle, as transferências para o hotel, onde eles estavam ficando, para todo o mundo, e também o evento principal dos jogos, a comida, tudo isso, porque o lindo aqui na fundação de Newcastle, com o FDN, através dos fundos, da comunidade, caridades, conselhos e toda a organização, todas essas oportunidades sobre as quais eu estou falando, não tem custo na nossa comunidade, queremos eliminar qualquer barreira na nossa comunidade, onde as pessoas estejam morando, nas áreas onde talvez não tenham muito apoio financeiro, e tentamos eliminar as barreiras financeiras. Imaginem-se a sua mãe, pai, sua babá, ter essa oportunidade incrível e poder jogar, viajar a outro país, com todas essas fundações e clubes de futebol, todas essas pessoas que vocês veem aqui, de preto e branco, tiveram que representar a fundação de Newcastle no evento, e, de fato, nós ganhamos, somos os campeões europeus, e isto nos orgulhesse muito, estava tão orgulhoso, tão orgulhoso daquilo que temos atingido, como um tipo de todo mundo, representa toda a comunidade aqui de Newcastle, United. Seguinte, slide, por favor, desafios, devemos ser honestos, nem tudo é fácil, devemos falar dos momentos difíceis, porque talvez limita seu desenvolvimento, então, um dos desafios é com a versão europeia, e aqui na Inglaterra e na Escócia, os goleiros e o resto da Europa não tem goleiros, o custo, o novo treinamento, mas as regras foram um processo de desenvolvimento, tivemos que ser honestos, nós cometemos muitos erros, através de erros, revisar, fazer novamente, e o feedback dos participantes para saber as regras que devíamos fazer ou como devíamos mudar as coisas. Então, desde o ponto de vista dos participantes, tenha a melhor experiência possível. também com o crescimento, vem opiniões, falei das opiniões, estávamos recebendo tantas opiniões críticas de coisas que se poderiam melhorar, e isso está bem, porque você quer ter esse feedback crítico, às vezes, não se sente bem, porque às vezes tem áreas para melhorar, ter essa mente aberta, como treinador, pode ser crítico, então, esse ano, em setembro, nós estabelecemos um foro de futebol ambulante que acontece uma vez cada mês, e uma pessoa por time representa nesta reunião para falar sobre todas essas coisas que são necessárias. Já fizemos duas em setembro o YouTube, está funcionando muito bem, estamos aprendendo tantas coisas novas, mas também estamos trabalhando de maneira transparente com todos os participantes, também recebemos restrições em alguns lugares, esse lugar que vocês veem aí somente tem um campo, agora temos 12 times, tivemos que ir a um outro lugar que tivesse mais de um campo para poder garantir que fôssemos eficientes com os participantes e integramos dois serviços adicionais, temos um referido, um árbitro, mas há tantas regras, por exemplo, em futebol ambulante, você não pode correr, não pode ter contato físico, a bola, o bolão deve estar sob uma restrição de altura, há tantas regras em comparação com o futebol normal, o futebol de hoje, o segundo referiu o árbitro, sempre estamos desenvolvendo os desafios aos quais nos enfrentamos, também trabalhamos com muitas oportunidades, associações, isso está criando novos trabalhos, oportunidades para que as pessoas venham e tenham maior experiência e também para fazer dinheiro, uma carreira é fantástica, temos pessoas que trabalham full time e seis de meio tempo por temporada que nos ajudam a desenvolver esse futebol ambulante, estamos criando associações com clubes de futebol ambulante, participantes e isso tem levado uma série de iniciativas, infelizmente alguém morreu de um ataque do coração durante uma sessão, Red Sky Foundation é uma fundação que basicamente distribui defibriladores, já tínhamos um e eles nos deram mais para ter mais recursos para poder apoiar a nossa comunidade nessas situações. Todos esses clubes estão engajados nesse esquema de jogos e no sítio web do Newcastle United nós estamos promovendo para que as pessoas reconheçam mais a saúde mental e estamos fornecendo ferramentas, conhecimentos e estratégias para ajudar a comunidade na qual estão engajados. E agora também estamos criando novos links ou relações. Vocês sabem. Seguinte slide, por favor. Pressionei o clube de grassroots, estamos tão agradecidos pelo apoio que eles têm nos dado novamente. Há tanta responsabilidade para treinadores, precisamos de apoio, uma das associações, de por que você se envolve, qual o apoio que você fornece a eles também. Também, rapidamente, brevemente, oferecemos oportunidades sociais, temos algumas pessoas que veem os aspectos sociais, nós organizamos Futebol Talks, uma nova iniciativa, isso aconteceu durante a COVID, é para que as pessoas que estejam isoladas, uma oportunidade para vir e falar com as pessoas, eu não vou mentir, é apenas uma sessão de uma hora que nós vimos devido às emoções ao redor do futebol, isto tem a ver com o esporte que vocês jogam, as pessoas se tentem abertos e confortáveis de falar sobre saúde mental devido às emoções e a experiência que tiveram devido ao sucesso, nós temos continuado, fazemos duas sessões semanalmente, tivemos uma oportunidade fantástica com o clube de futebol de Newcastle United, aqui vocês veem o Eddie Howey, ele é o coach do nosso time, ele visitou a liga e falou sobre saúde mental na nossa comunidade e ele nos inspira, ele é fenomenal, você sabe, vocês podemos ter convidados especiais porque o impacto que eles têm é incrível, os resultados que nós tivemos, já mencionei o crescimento dos seis times, estou pendente do tempo, 3.960 minutos de caminhada livre em cada sessão, durante um período de cinco meses, vocês sabem, quando nós começamos essa liga, tínhamos 11.460 minutos de atividade livre, foi absolutamente, agora temos defibriladores em todas as sessões e tivemos 42 participantes que foram a essas viagens, vendo outras áreas do mundo, sim, as barreiras econômicas, o centro de futebol ambulante da área nordeste da Inglaterra, queremos ser o centro de futebol caminante, somos ambiciosos, orgulhosos, nunca vamos deixar de crescer, mas devido à faixa etária, talvez, devamos ter ações mais diretas com nossos participantes. O feedback que tivemos tem sido apaixonado, câncer de mama, por exemplo, e as vulnerabilidades de próstata, isso nos dá oportunidade de aprender a se cuidar e a cuidar das pessoas mais queridas. Estamos associados à fundação da Liga de Futebol Ambulante e, é claro, queremos ter mais eventos locais, nacionais, regionais, mundiais, essas oportunidades realmente não têm fim. Então, muito obrigado por ter me ouvido, estou aberto a qualquer pergunta sobre o futebol ambulante desde qualquer perspectiva. Obrigado a todos. Obrigado. não me dei conta que eu estava em silêncio, Thomas. Realmente, gostei muito da sua apresentação. Eu acredito que precisamos, como atletas de futebol, precisamos mais disto, mais times de futebol ao redor do mundo e participar com as fundações, porque, sem elas, não tivéssemos o futebol ambulante ou qualquer tipo de futebol. Antes de continuar com o senhor Ken, temos ao senhor Scott, Scott vem da Gallagher, é o nosso patrocinador. Scott, obrigado por estar aqui. Um pouco sobre Scott. Scott faz parte de Gallagher em 2005. Ele tem trabalhado na indústria de benefícios para empregados por mais de 25 anos. Eu, sua terceira posição na Gallagher, a liderança de coça se concentra em duas áreas, os membros da equipe e os clientes da Gallagher. Scott mora em Torrance, Califórnia, com sua esposa Olivia e seus dois filhos, Matheus e Josh. Scott atualmente atua como treinador voluntário e membro do Conselho da Special Olympics da Califórnia do Sul. Ele é um torcedor apaixonado do Boston Red Sox. bem-vindo, Scott, ao nosso webinar de treinadores. Me escutam bem? Sim. Bom, muito obrigado pela apresentação e o desafio de poder estar aqui hoje, mas se queremos, podemos. Estou feliz de poder estar aqui com esse grande evento. estou agradecido por estar aqui. Meus parabéns por teu sucesso em Olimpiadas Especiais e com as habilidades de liderança. Também é uma honra estar aqui, um privilégio representar a Gallagher. Compartir coisas, um pouco sobre a Gallagher. Somos parceiros de Special Olympics International e nos unimos ao seu movimento para promover a igualdade, aceitação e inclusão ao redor do mundo. Como vocês podem ver aqui, Gallagher é o patrocinador oficial para treinamento e programação de treinadores da Special Olympics. E nós sabemos como os coaches trabalham e os voluntários para que isto seja possível. Temos mais de 500 mil coaches ao redor do mundo que estão dedicados ao desenvolvimento do atleta e eles ajudam os atletas a desenvolver as destrezas essenciais. Eles trabalham e sempre estão no campo. Eles trabalham com destrezas como liderança, perseverança, trabalham em equipe, coisas que transcendem o esporte. Me pediram que fosse árbitro para um evento de futebol e então me pediram que participassem como árbitro porque eu conheci o esporte, estava na faculdade e foi assim como eu conheci o movimento. Participei por vários anos e como mencionaram na minha biografia, eu sou parte da diretoria da Special Olympics no sul da Califórnia nos últimos cinco anos. Mas o que realmente desfruto é ser um treinador. Eu treino meus filhos em esportes por muitos anos e nos últimos cinco anos já fui treinador em Olimpíadas Especiais, atletismo, áreas de pista, carreira. Estamos na área de vôleibol. Vai concluir daqui a um mês. temos provavelmente ao redor de 50 ou mais atletas no nosso time de vôleibol e muitos treinadores, muitas pessoas que ajudam para que isto seja possível. Temos atletas de todas as idades, mas muitos deles são adultos e eu procuro fazer o melhor e como posso ajudá-los com motivação e para que se sintam melhor sobre eles mesmos. Garrett tem feito um programa incrível. Obrigado. Obrigado, Scott. Obrigado por suas palavras. Significam muito. E com isso, então, vamos ao nosso segundo apresentador desta manhã, Ken Blunt. Um pouco sobre os antecedentes de Ken. Ken trabalha de atividade física inclusiva e esportes para deficientes há quase 45 anos. Isso incluiu trabalho em educação especial, esportes para deficientes, desenvolvimento esportivo, esporte juvenil, consultor esportivo para deficientes e com um centro de pesquisa e desenvolvimento em esportes para deficientes na Universidade de Loughborough. Loughborough. Ken foi professor sínio de atividade física na Universidade de Worcester de 2013 até 2018. Desde que saiu de lá, tem trabalhado de forma independente em projetos de inclusão no Reino Unido e em todo o mundo. Ken dirigiu workshops, seminários e palestras sobre esportes para o desenvolvimento inclusivo em 57 países em todo o mundo, trabalhando para agências como British Councils, Special Olympics e muitas ONGs. Ele é consultor independente em atividade física inclusiva e esportes para deficientes. Ele é co-diretor fundador do Clube de Inclusão e pertence ao Conselho da Lampower. Ele também é um esforço orgulhoso originalmente de Clyde Bend perto de Glasgow. Bem-vindo, Ken. Muito obrigado. Rapidamente, obviamente, vamos ter, eu devo manter o tempo, mas quando os intérpretes receberam o formoso sotaque do norte da Inglaterra, talvez pensaram que talvez o seguinte palestrante não ia ter o assento regional, mas lamento muito dizer que sim que eu tenho e espero que os intérpretes não tenham tantos problemas com os nossos sotaques regionais da Inglaterra. eu acho que conheci o Scott em Berlim, falei com ele brevemente, mas provavelmente falei com um milhão de pessoas e provavelmente ele não se lembra da nossa conversa. Eu queria agradecer pela apresentação do Thomas, eu estou muito orgulhoso, o nosso time de cricket ambulante aqui em Worcestershire, onde eu moro. talvez eu convidaria as pessoas que estão ouvindo isso para que pensem nos esportes de seu próprio país. Aqueles esportes que podem ser versões ambulantes, porque eu acho que é uma atividade física fantástica introduzir essas diferentes versões que fazem esportes que são muito vigorosos para que sejam acessíveis a mais pessoas. Eu quero demonstrar três áreas básicas se temos tempo. Primeiro, vamos ver treinamento inclusivo, algumas perguntas sobre isto. Também falar sobre a ferramenta de adaptação de STEP, algo que tem que ser com a avaliação dos atletas. Eu espero que todos possam ser úteis. Então, temos treinamento específico para trabalhar com atletas que têm impedimentos intelectuais ou físicos. então, através das ideias e estratégias que apoiam a inclusão, eu diria que sim, funciona para todos os atletas. Vamos ver porque o caso seguinte, quanto você deve saber sobre as diferenças específicas de seus atletas para poder conhecer a maneira de pensar de todos seus atletas, é importante saber tudo sobre as pessoas com as quais você está a trabalho. A primeira coisa que se deve saber é o impedimento da atividade do indivíduo pelos últimos 40 anos. Minha filosofia tem sido que o impedimento não é o ponto de partida, eu sempre começo a partir da atividade. e como podemos facilitar ao atleta que possa atingir essa atividade ou atividades específicas. Se isso vem depois, tem que ver os aspectos específicos, qual é a atividade que o atleta pode fazer os requisitos e como nós o adaptamos para que eles possam fazer isso. Então, se todos temos treinamento inclusivo, poder oferecer treinamento efetivo para poder responder as diferentes necessidades do grupo à diferenciação, nós adaptamos para os atletas mais jovens, para os mais idosos, é o exemplo perfeito do Thomas. Eu diria que o treinamento inclusivo é um bom treinamento, um bom treinador onde você treina em todas as habilidades dentro de qualquer grupo com o qual você está trabalhando. Então, se estamos trabalhando com atletas adultos, essa atividade é apropriada para a idade, eu diria que todas as atividades são apropriadas para qualquer, se você dá de tal maneira que seja relevante aos diferentes grupos ou faixas etárias, pode ser a mesma atividade. Então, eu não acredito que algumas atividades não são boas ou apropriadas para os adultos. Se você oferece de maneira adulta, então, sim, é apropriada a comunicação, um par de coisas. Você deve reconhecer o modo preferência do atleta. Vocês devem conhecer o atleta, o que eles preferem, se eles têm algum impedimento visual. Muitos atletas adultos têm outros desafios, além do impedimento físicos. teríamos que ver outras necessidades, por exemplo, para ouvir, para ver, o outro é o tom, a linguagem. Eu sinto que é importante, quero ver o último, por favor. Eu acho que é importante falar com as pessoas que seja relevante à sua idade, simplificar a linguagem e reduzir o número de gíria ou conceitos difíceis ou conceitos que não vão dar mão com a sua experiência, mas eu sempre vou falar com uma pessoa de 25 anos como uma pessoa de 20 anos igual que com uma pessoa de 50 anos ou alguém menor de 15 anos, eu posso falar de uma maneira diferente como eu faria com alguém de mais de 50. É o tom. o tom apropriado à sua idade e uma linguagem apropriada a seu nível de compreensão ou entendimento. Em termos culturais, também existem aspectos sobre código de vestimenta específica para certos indivíduos. É importante para as pessoas adaptação. Vou passar um pouquinho de tempo de step ou passo. É uma ferramenta de adaptação muito simples, baseada nesta sigla, ECTEP, onde o treinador pode manipular quatro aspectos para poder achar o nível mais eficaz para cada atleta, para promover a inclusão. então veremos quatro diferentes partes de cada atividade para que ela seja mais inclusiva para todos no grupo e muitas pessoas podem dizer muitos de vocês não sintam que é uma ferramenta útil, outros que já vêm novamente com esta ferramenta de STEP, mas desde os 90 com os grupos da Inglaterra, os grupos que desenvolveram e tem sido uma ferramenta eficaz para mim e para em todas as minhas intervenções. Então, vamos ver os quatro aspectos e basicamente podemos mudar a área de jogo, as distâncias e podemos modificar o espaço onde operam, diferentes maneiras de fazer as coisas, as atividades, dividir em diferentes componentes, o equipamento que utilizamos, como podemos modificá-los de diferentes maneiras e como nós para diferentes indivíduos como fazer essa interação com um e outro. Vamos ver o espaço. E muitos videoquips. Isto é vendo o espaço interno e externo. Espero ter silenciado isto. Se você poderia, por favor, colocar o vídeo. Aqui estamos. Podemos utilizar espaços externos. É uma versão modificada de um jogo que se chama Butcher, Botch, usando bolinhas de papel, podemos jogar um espaço interno também, somente utilizamos o espaço disponível, tomando diferentes espaços disponíveis e mudamos a atividade para poder igual continuar jogando o jogo e participar na atividade. A seguinte, jogos com objetivos ou alvos, por exemplo, novamente se usa num espaço externo para diferentes partes do objetivo, damos diferentes pontos, nós colocamos diferentes desafios para os indivíduos nesse espaço fora, mas podemos fazer igual dentro de casa, podemos criar também um espaço e assinamos pontos, isso é algo que podemos fazer, alocamos pontos, isso aqui era na minha casa, esta aqui era uma parte da minha casa anterior, para que vocês possam ver como aproveitamos o espaço que está disponível, então as superfícies podem fazer a diferença para uma atividade, pode atividade ou afetar o balanço, jogar sobre a grama em superfícies duras, mas devemos estar pendentes e conscientes que poderia afetar o balanço, o movimento das pessoas, podemos fazer um jogo sobre uma mesa, em vez de ter uma bola, podemos deslizar um objeto, então, utilizar uma superfície para criar uma atividade, podemos deslizar sobre o objetivo e devemos estar conscientes das superfícies e como podem afetar o balanço e o movimento das pessoas. Seguinte, por favor. Este é um exemplo de como nós utilizamos o nosso ambiente. Isto é bem simples, é um caminho de fios que as pessoas podem seguir e podem, você pode criar diferentes desafios seguindo o caminho, pode dar pequenos prêmios de vez em quando, aos quais eles podem ter acesso. Se vocês querem um maior desafio, podem utilizar, podem improvisar e seguir o caminho somente utilizando o tacto ou para caminhar por um caminho táctil. Isto vocês podem utilizar de diferentes maneiras, é bastante simples. Se vocês têm sucesso para chegar a um objetivo, você se afasta mais. Se você não tem sucesso, fica mais próximo aí, o atleta pode se autorregular enquanto há distância, se estão afastados, longe ou próximos ao objetivo, ao alvo. A próxima vez, fico mais longe, eu me afasto mais. Eu acho que, vendo esse gráfico, podemos manipular o espaço. O que vamos fazer aqui, por exemplo, se acrescentamos a seguinte exemplo, nós temos uma área, vamos dividir de uma maneira longitudinal, uma quadra de basquete, na secção do meio, os jogadores provavelmente tenham diferentes níveis de destrezas, e nas áreas externas, colocamos aqueles atletas que têm maior destreza, os jogadores permanecem dentro das zonas que lhes foram assinadas, e podem jogar um jogo normal de basquete, os jogadores externos somente podem chutar desde onde estão na parte externa, e aqueles que estão dentro podem se aproximar mais à cesta, eles devem atravessar o meio para que a pessoa tenha oportunidade de jogar, esta é uma maneira de manipular o espaço para desenvolver diferentes habilidades no mesmo grupo, então, para resumir o espaço, pode ser manipulado de diferentes maneiras, podem utilizar o ambiente de diferentes maneiras, e onde o espaço está limitado, você modifica as regras do jogo para que as pessoas possam jogar. isso tem a ver com as tarefas, somente vou usar um exemplo aqui, isto aqui é uma progressão de tarefas, o progresso do tênis de mesa, eu estive em Lima, Peru, fazendo alguns workshops por parte da embaixada britânica lá, com pessoas locais, e isto aqui é a progressão de pingue-pongue, de ver como pode se mover, primeiro começa a jogar com a bola, com a parte posterior da mão, a palma da mão, tentando coordenar o movimento, e agora colocamos uma raqueta pequena, que é de pingue-pongue, mais fácil de manipular, alguns usam uma maior, podem ver que a bola é grande, se parece mais ao pingue-pongue, depois acrescentamos o componente que é mais como pingue-pongue, e avançamos a bola, e a pessoa que a captura antes de jogar, se precisa, podemos utilizar até para que a pessoa possa passá-la com a barreira, isso lhes ajuda a ter elevação, e que a bola esteja mais alta através da barreira, depois podemos utilizar um assistente para que possa alimentar com a queda da bola e possa coordenar uma bola em movimento em vez de uma estática, depois podemos dar motivação, colocando objetivos que o jogador pode tentar dar na bola somente para dar motivação adicionais, isto é para demonstrar como podem construir uma atividade, neste caso é pingue-pongue, mas qualquer atividade para de maneira gradual acrescentar os níveis de destreza, e agora é um jogo baseado em objetivos nos quais devem cair. quando têm suficiente destreza desta progressão podemos avançar a um jogo. Jogar antes de desenvolver as destrezas pode trazer frustração. Está acabando o tempo, acho que somente vou chegar ao final da parte dos passos. Para resumir as tarefas, há uma maneira de fazer uma destreza, você tenta trabalhar da melhor maneira para que cada atleta possa desempenhar a destreza e utilizar progressões que vão construindo de maneira gradual suas destrezas, para que o atleta possa passar ao seguinte nível quando já tenha desenvolvido as destrezas nesse nível. Então, equipe rapidamente, vamos ver. Você pode utilizar equipamento existente, sejam criativos, podem ser artículos que não são do esporte, não precisa ser, pode utilizar equipamento esportivo de uma maneira diferente, por exemplo, uma bola para que seja mais lenta, tiram um pouco de ar, vamos ver um pequeno exemplo de alguns jogos, não só as pessoas que têm deficiência visual, há muita pesquisa que demonstra que se você faz uma bola que possa emitir um som, as pessoas podem desenvolver destrezas maiores, você pode colocar qualquer bola dentro de uma bolsa e quando você coloca no chão a bola começa a soar, então vocês não precisam comprar coisas caras, podem começar a jogar, por exemplo, com pessoas com deficiências visuais, podem ouvir o balão, mas como eu já disse, as demonstrações demonstram que se aprendem mais destrezas com a bola quando tem algum som, com o balão porque melhoram, se melhoram especialmente nas primeiros estágios, é quando mais ajuda, é quando mais ajuda as pessoas, animem os atletas para que se apoiem mutuamente, trabalhem juntos, um atleta mais competente e outro que está desenvolvendo as destrezas devem enfatizar trabalho em equipe através da cooperação, então, quando você trabalha em conjunto para resolver alguma situação em particular, devem fornecer oportunidades para ajudá-los a desenvolver suas destrezas de liderança, é importante que os atletas se convertam em líderes também, provavelmente eu devo me deter aqui, o resumo, o STEP é uma ferramenta que se pode adaptar para, é uma ferramenta de fácil adaptação, então, você pode ver o espaço, o equipamento em combinação, eu acho que aqui já é o final, repetir que todos os treinadores adaptam e modificam entender essa capacidade, utilizar algo como STEP, e uma coisa que eu quero dizer sobre o STEP, eu desenvolvi uma versão em espanhol, e em Etiopia, uma chinesa, você pode desenvolver o STEP na sua própria língua, e não precisa ser a palavra STEP, pode ser qualquer outra palavra que possa incluir esses quatro componentes. Muito bem, perguntas e respostas, novamente, se tem perguntas, espero tenham colocado na seção de perguntas e respostas, se todos acham bem, eu gostaria de começar com o Ken, novamente, uma excelente apresentação, alguns pontos me pareceram incríveis quando eu passo pela minha vida, no meu time de futebol, para mim, o que eu digo, se você tem um grupo grande de atletas de diferentes níveis de habilidades, todas, duas coisas, rapidamente, possivelmente podemos ver um slide, se Jeff tem aí, pode deixar aqui, a primeira coisa que eu faço é fazer uma pequena avaliação, talvez, pergunte a todos os atletas que mostrem a maneira como eles se balanceiam, ou você dá uma bolinha de tênis e vê o que você pode fazer com essa bola de tênis, tira no ar, ou bate contra uma parede, você pega, tira, ela roda, fazer essas coisas para ver quem precisa mais, aqueles que precisam de maior apoio, eu normalmente dou uma pequena tarefa a todo o grupo e aí você sabe qual o nível de cada um, quem precisa de maiores desafios, quem precisa de mais ajuda, é uma maneira de adaptação, como você divide o espaço retangular em três partes, por exemplo, e dentro de cada parte podemos colocar atletas ou jogadores, podemos utilizar, deveriam ser de cores diferentes, então cada time coloca um jogador ou um dos extremos deveria ser branco, o lado direito e a esquerda branco, mas o ponto é que o time branco está tentando dar, passar a bola e passar ao azul, estão passando a bola, estão tentando levar ou passar a bola àquele jogador que está lá no fundo, nós chamamos este jogo a bola no final, o que interessa aqui é que em cada secção os jogadores devem ficar dentro da sua secção, eu coloco um jogador aqui, podem ser mais jogadores e eles estão em cada time, os jogadores que estão dentro de cada sessão têm destrezas similares e níveis de competência similar para ter uma boa competência entre eles, se todos tivessem o mesmo espaço, os melhores jogadores vão dominar o jogo, dessa maneira todos terão uma boa oportunidade, igual com o basquete, a bola deve passar por cada um dos espaços, não podem passar por cima, você não pode atirar a bola até o outro extremo, ela deve passar por cada quadro e você deve ficar dentro da sua própria área, é uma maneira de construir diferentes habilidades. Temos tempo para mais uma pergunta ou não? Sim. Eu estava vendo as perguntas e respostas, James teve uma pergunta muito boa, eu não sei se esta pergunta é Jeff ou no Ken, mas como você divide os jogadores com diferentes deficiências em equipes? Eu acho que de certa maneira já vimos isto no exemplo que vimos. Então, continuemos, temos um vídeo especial. Agora temos uma mensagem especial de um dos nossos orgulhosos, uma pessoa muito especial das Olimpíadas Especiais. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao atual vice-presidente da Federação de Futebol, Augusto Aneio, que vai nos dizer umas quantas palavras. Este ano, Olimpíadas Especiais, olá a todos os treinadores que estão na série de webinars. Este ano, chegou a Gushanen e eu, atualmente, eu fui selecionado presidente da Federação de Futebol e orgulhoso de apoiar as Olimpíadas Especiais, o trabalho que vocês fazem na água, numa bicicleta, no campo. Vocês, de maneira positiva, estão impactando cada indivíduo com o qual vocês trabalham. os esportes são uma média maravilhosa. Nós integramos as pessoas, as educamos e criamos líderes para o mundo. E seu trabalho como treinador contribui diretamente para esses resultados. Sua assistência neste webinar mostra sua dedicação para seu desenvolvimento e também melhorar o ambiente que vocês estão criando para seus atletas. vocês podem fornecer ambientes seguros, divertidos e desafiantes para os atletas para continuar desenvolvendo destrezas dentro e fora do campo. Eu espero que estejam aproveitando esses webinars e possam se desenvolver como coaches e como pessoas. Desafio vocês para que anotem alguns pontos importantes do webinar e apliquem a seu próprio ambiente e desafiem seus atletas. Minha nota para vocês é que nós não esperamos que nossos atletas se desenvolvem enquanto eles ficam em suas zonas de conforto. Vocês como treinadores não podem esperar desenvolver-se mantendo-se nesta zona de conforto. Sempre, durante todo o meu caminho, me tiraram da minha zona de conforto. E eu desejo isso a vocês e aos seus atletas o melhor no treinamento e as competências no futuro. incrível, fantástico, obrigado, Gushi. Mais algumas coisas. Olimpíadas especiais oferecem uma série de recursos fantásticos para os coaches para continuar melhorando seus conhecimentos. aqui temos informação sobre Olimpíadas especiais, a página de recursos específicos. O seguinte é a página de Olimpíadas especiais, o sítio, um momentinho, só um pouquinho onde estou. O sítio tem diferentes recursos para diferentes áreas. Essas páginas, resources.special olimpíadas ponto org, tem toda informação aqui, para utilizar esses incríveis recursos, incluindo esportes unificados, de divisão, atletas jovens, e todas essas páginas o ajudarão com seu treinamento para seus atletas de Olimpíadas especiais. mais uma coisa aqui no dashboard para o painel para a série de webinars de treinadores. Esse ano continuamos a ter nosso painel interativo para você se envolver mais com a série de webinars. Muito bem, novamente, muito obrigado a todos, a Thomas, Ken, o Gucci, Scott. Esse é o último webinar da série de webinars para treinadores de 2023. Muito obrigado pelo tempo para assistir a esta série de webinars. Espero que tenham aprendido algo nessas três séries de webinars que possam levar ao seu próprio programa. Eu desfrutei muito desta apresentação. mais uma vez, muito obrigado ao nosso parceiro Gallagher pelo apoio ao webinar para treinadores de 2023 das Olimpíadas Especiais. Espero que tenham desfrutado esta série. Continuamos conversando sobre atletas jovens e esperamos dar as boas-vindas para a série do próximo ano. Novamente, obrigado a todos, Ensoi, Thomas, Kent e para todo mundo. Que tenham um excelente dia, tarde e noite ou manhã, onde seja que esteja no mundo. Muito obrigado a todos. Tchau, Tchau,